Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar como criar um canal educativo infantil. Eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo. Agora é importante que você fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou mostrar como criar esse vídeo na prática. Eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de como criar esse vídeo na prática. Eu já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Eu também deixo na descrição dos meus vídeos a minha indicação para que você possa trabalhar com o YouTube, para que você possa ter seus ganhos no YouTube de forma profissional. E eu deixo também na descrição um curso grátis, para que você possa dar os primeiros passos no YouTube de forma profissional e possa ganhar dinheiro através da internet e através do YouTube. Bem pessoal, eu estou aqui no YouTube e eu fiz a pesquisa por alfabeto infantil. Eu fiz essa pesquisa aqui de propósito para encontrar canais onde ensinam o alfabeto para as crianças. É esse tipo de canal que eu vou ensinar aqui para vocês. Aí eu encontrei vários canais aqui, canais onde as pessoas não aparecem. A forma que eu vou ensinar aqui para vocês é que você não precisa aparecer. Você não vai precisar aparecer. Olha, tem vários canais aqui que fazem isso. Tem canais onde tem desenhos, mas tem canais que aparecem só as letras aqui. E a voz da pessoa por trás. Esse tipo de canal que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou ensinar aqui como criar e como criar esse tipo de vídeo. Pesquisando aqui, eu encontrei esse canal, Brinque e Aprenda. Esse canal já tem 512 mil inscritos no canal. E aqui, se a gente vê em vídeos aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo mais popular do canal e que teve mais visualização. Esse vídeo aqui foi postado há 3 anos atrás. Eu vou abrir esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Olha o tanto de visualização. Então, de cara aqui, olha, está vendo? Uma propaganda, certo? De cara aqui, eu já estou mostrando para vocês. Já estou provando para vocês que o canal é monetizado. Está vendo aqui, olha? Um anúncio aqui do YouTube. Então, o canal é monetizado. Para você ter uma ideia de quanto um canal desse aqui fatura através do AdSense, só através do AdSense, esse vídeo aqui teve mais de 65 milhões de visualizações. Milhões, pessoal, certo? Não é mil, não. É milhões de visualizações só com esse vídeo aqui, olha. Só com esse vídeo. Esse canal aqui, Brinca e Aprenda, ele teve. E o estilo de vídeo aqui é esse aqui, olha. Certo? Eu vou mostrar aqui um vídeo. Tem dois tipos de vídeo que eu prestei atenção aqui que o canal faz. Eu vou mostrar aqui para vocês os dois tipos de vídeo. É bem fácil de fazer esse tipo de vídeo aqui. Um tipo de vídeo é onde a pessoa não aparece, só aparece a mão dela aqui, colocando as letras no quadro. Olha como é que é. Ela vai colocando as letras do alfabeto em um quadro, colando essas letras aqui, pregando essas letras, certo? Esse quadro provavelmente é um imã, e quando ela coloca as letras, ela vai grudando lá no quadro. Olha que legal. Ela vai colocando aqui, vai falando as letras, e vai colocando no quadro as letras. O vídeo só é esse. Certo? Só precisa fazer isso, apenas dessa forma. Esse vídeo teve mais de 70... Teve mais de 723 mil visualizações, só com esse vídeo aqui, olha. Olha que legal. O outro tipo de vídeo, certo? Esse vídeo aqui que você vai precisar. Você vai precisar de um quadro como esse aqui, que ela utiliza. Esse quadro aqui provavelmente é um imã. Você vai comprar essas letrazinhas aqui. Você vai falando, gravando um áudio aí do seu celular, ou de um editor de vídeos, certo? Você que vai escolher. Mas você pode gravar com o seu próprio celular. Você grava aí as letras, ok? Você com a câmera do seu celular, você vai gravar aqui a imagem do quadro, certo? E onde vai aparecer só a sua mão. Depois você vai editar esse vídeo. Eu vou mostrar mais pra frente aqui como fazer esse tipo de vídeo aqui pra você. Pronto, é isso que você vai fazer. Tá vendo como é que é? Tem essa opção de fazer dessa forma aqui, onde você vai precisar comprar o quadro e comprar as letras pra gravar esse tipo de vídeo. E tem essa forma aqui também, olha. Olha esse vídeo aqui. Letra A. Tá vendo? Olha, com a letra A. Tá vendo? Ela fala a letra que é a voz da pessoa, da dona do canal, e vai dizendo que objetos ou que animais começam com a letra A, certo? Então, ela vai falando isso aqui. Olha como é simples esse tipo de vídeo aqui. Tá vendo? Tá vendo que legal? Muito simples. Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo como criar esse tipo de vídeo aqui, certo? Dessa opção aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui um passo a passo. Fica até o final do vídeo, pessoal. Não esqueçam disso. Fica até o final do vídeo. Olha isso aí como é legal. Tem esse tipo de vídeo aqui. Ou você pode criar esse, ou pode criar esse tipo de vídeo aqui, que é bem simples. Bem simples. Pra você ter uma ideia... Sim, eu encontrei outro canal aqui. Quero mostrar pra você também. Esse canal aqui eu quero mostrar porque é interessante. Esse canal tem mais de 41 mil inscritos no canal. E esse canal tem apenas um vídeo. Apenas esse vídeo aqui, olha. Certo? Esse vídeo aqui. Olha como é esse vídeo aqui. Tá vendo? A de abacaxi. A de abacaxi. Tá vendo como é legal? É só isso, pessoal. Eu vou ensinar como fazer esse tipo de vídeo aqui, olha. A de abelha. Olha que legal. A de abelha. Esse único vídeo aqui, olha. Teve mais de 7 milhões de visualizações. Eu não sei por qual motivo a dona desse canal postou esse vídeo e não postou mais nenhum vídeo. Um canal com mais de 41 mil inscritos. Eu acho que a pessoa, eu não sei, perdeu a senha de acesso do canal. Deve ter acontecido alguma coisa, porque não é possível, não. Você desperdiçar um canal com esse potencial aqui e não postar vídeos, certo? Então, é um total desperdício mesmo. Para você ter uma ideia aqui de ganhos, eu vou pegar esse canal Brinca e Aprenda. E vou vir aqui no site, na vez, dos canais do YouTube. Aqui diz que esse canal ganha em torno aí de 2.100 dólares. Pode chegar a 33.200 dólares por mês. E por ano, o canal pode alcançar 24.900 dólares e pode chegar a 398.600 dólares. Ok, pessoal? Para você ter uma ideia aqui, no último mês, o canal teve mais de 8 milhões de visualizações. É muitas visualizações em todos os vídeos, certo? Eu vou pegar o valor aqui de 2.100 dólares para converter para vocês. Na data que eu estou gravando esse vídeo, 1 dólar é o mesmo que 5,58 reais. Vou pegar o valor de 2.100. 2.100 dólares é o mesmo que 11.718 reais. 11.718 reais é o valor que o canal Brinca e Aprenda ganha por mês. E isso é o valor por baixo, é o menor valor. Lembrando que o canal pode alcançar aqui, se aproximar desse maior valor. Depende do CPM do canal. Tem vários fatores aí que vai determinar isso, certo? O CPM é o custo por cada 1.000 visualizações que o YouTube paga, né? Que o YouTube paga através do AdSense. Então, tem vários fatores. Se o dólar está alto, se o dólar está baixo, tem diversos fatores que vai determinar isso. Ok? Mas com essa quantidade de visualização aqui, todo mês, com certeza absoluta, esse canal ganha uma grana através do AdSense. Ok, pessoal? Bem, eu mostrei aqui o exemplo desse canal, o valor que esse canal ganha. Eu mostrei isso para servir como incentivo para você, para provar para você que um canal desse aqui pode faturar muito dinheiro através do AdSense. Através do AdSense do YouTube, que o YouTube paga com dólar, certo? O YouTube paga os seus criadores de conteúdo com dólar. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como criar esse vídeo na prática. Eu vou usar um editor aqui, eu vou mostrar como montar esse vídeo, como criar esse vídeo passo a passo. Ok? Fica até o final do vídeo. Então, para criar esse tipo de vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, um vídeo aí onde vai falar do alfabeto, um vídeo educativo para crianças, a primeira coisa que você tem que fazer é vir no Google e você vai digitar por fundo para desenho, certo? Um fundo aqui, como esse aqui, olha, que eu encontrei aqui, lá no Google Imagens, certo? Você digita aí, olha, e vem aqui em imagens, olha, digita e vem aqui em imagens, pronto. Aí você vai encontrar alguns fundos para desenho, que tem vários, olha, que legal, para você criar o vídeo animado, certo? Infantil, olha que coisa legal. Eu peguei esse aqui, eu baixei esse aqui. Vem com o botão direito, vem aqui salvar como? Aí você salva no seu computador, se você for fazer pelo celular, salva também pelo celular, também você salva no seu celular, é o mesmo sistema, certo? E o próximo passo é vir nesse site aqui, olha, gifem, certo? É gifem.com. Esse site aqui é um site gifs, certo? Como esse aqui, olha que legal. São gifs, a gente vai fazer nosso vídeo com gifs. Isso por quê, pessoal? O que acontece? As gifs, ela vai deixar o seu vídeo muito mais interativo, um vídeo animado, certo? E você tem que prender a atenção das crianças, e as crianças gostam de ver coisas coloridas, coisas animadas, entendeu? Então vai ficar muito mais fácil. Já que o site é gringo aqui, o site é de outro país, o que a gente faz? A gente vê no Google Tradutor, eu já tenho até digitado aqui, olha. Você vai digitar por letra A e você vai colocar em inglês. Eu peguei aqui, olha, copiar, vou aqui, vim no site, aqui na barra de pesquisa do site, botão direito, eu vou colocar aqui, e vem aqui em pesquisar. Ele vai encontrar gifs com a letra A, entendeu como é que é? Ele vai pesquisar aqui por gifs com a letra A, só que eu procurei em inglês porque fica mais fácil de encontrar aqui. Essas gifs aqui, olha, já vem com fundo transparente, tá vendo? Muito legal. Olha essa letra aqui, a letra caminhando, olha que coisa legal. Não fica um vídeo muito mais, muito mais interativo, a criança com certeza vai gostar mais desse tipo de vídeo, de ter um vídeo estático, um vídeo parado, entendeu? Então, olha que coisa legal as letras aqui, olha, muito legal isso aqui, muito bacana mesmo. Para baixar uma letra dessa aqui, o que você faz? Você vem aqui, eu vou pegar essa daqui, olha. Clica nela. Você vai clicar na letra, ela vai aparecer aqui. Vai carregar aqui, pessoal, porque eu estou gravando, ficou um pouco lento. Botão direito, aí você vem aqui em salvar como. Aí você salva aí onde você quiser, na área de trabalho, uma pasta, a pasta de trabalho aí que você quiser, certo? Ainda tem a opção aqui, olha, se você vir aqui em links, copiar o link, você pode copiar o link aqui e baixar também. É só abrir em outra aba aqui e você pode baixar também. Mas aqui é a maneira mais fácil, certo? A maneira mais fácil é essa. Então, outra coisa que a gente vai precisar é de um animal, um inseto, qualquer coisa que comece com a letra A. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui e pesquisei por abelha. Abelha aí. Coloquei aqui em inglês, né? Botão direito, eu venho copiar aqui. Aí vem aqui e dá uma pesquisada também pela palavra abelha em inglês. Aí vou pesquisar. Vou ver o que o site vai encontrar para mim. Olha que legal isso aqui, olha. Com fundo transparente já, olha. Que coisa bacana mesmo. Olha aí que legal. As abelhazinhas aqui. Se for como esse aqui é um vídeo infantil, pega uma abelhazinha mais infantil, não uma abelha assim de verdade não. Essas aqui, olha, vai ficar muito legal. A criança com certeza vai prender atenção na hora que ela estiver assistindo o vídeo. A mesma coisa, você faz a mesma coisa. Você vem aqui, clica, botão direito, salvar como. Pronto. Aí você já baixa aí para o seu computador. Eu até peguei, eu acho que eu peguei essa mesma imagem aqui. Pronto. Isso é as duas coisas que você vai fazer para a gente criar o vídeo. As duas coisas que antecedem a edição do vídeo. Ok? São essas duas coisas. Não esqueçam disso. Agora a gente vai lá para o editor que eu utilizo. Olha, eu vou ensinar agora como fazer na prática. Meus vídeos é assim, pessoal. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou ensinar como fazer o vídeo de verdade. Não é só conversa não, não é só enrolação não. Certo? Eu vou ensinar você como fazer o vídeo de verdade. Aí o que você vai fazer aqui no editor? Eu já baixei aqui a imagem, já baixei a GIF, baixei a GIF da letra, baixei a abelhinha aqui. E baixei também o áudio aqui, olha. Esse áudio aqui, você pode pegar aqui na biblioteca do próprio YouTube. Você vem aqui, olha. Se você precisar aqui por biblioteca de áudio, aí você vem aqui, olha, pessoal. Certo? Biblioteca de áudio, aí vai vir aqui. Você precisa estar logado na sua conta do Gmail, certo? Aí você vai abrir aqui, onde tem YouTube, olha. Aí você já vai ser direcionado para a biblioteca de áudio do YouTube. Porque você não vai ter problema com direitos autorais. E para escolher a música, você vem aqui, essas três setinhas aqui. Clica, você vai em gênero. Aqui, olha, infantil. Aí você vai em aplicar. Só vai aparecer para você músicas infantis. E aqui, olha, você clica aqui novamente. Aí você vai fazer o seguinte agora. Agora, você vai escolher aqui atribuição não necessária. Para você não ter se livrado de qualquer problema de atribuição. Você não precisa colocar nenhuma atribuição na descrição do seu vídeo. Então, aqui tem várias músicaszinhas, olha. Olha essa daqui. Ah, que legal. Entendeu? Isso é um toquezinho de músicas infantis. Aí você vem aqui e baixa. Você baixa aqui, certo? Só baixar. Aí eu venho aqui por editor novamente. Aqui está a música que eu baixei. Que eu vou usar lá da biblioteca de áudio do YouTube. Certo? É totalmente grátis. Você não vai ter problema nenhum. Para fazer o vídeo, vamos lá, o passo a passo. Agora é preciso você ficar atento. O editor que eu utilizo, pessoal, é o Camtasia. Como eu sempre mostro aqui nos meus vídeos. Mas você pode usar um editor do celular também. Certo? Lá no celular também. Eu tenho um vídeo aí no meu canal. É só você procurar por... Vá na barra de pesquisa do meu canal. Procura assim por editor de vídeo. Eu vou deixar também aqui nos cards. Para você dar uma olhadinha. Editor, como editar vídeo com o celular. Certo? Você vai ver um vídeo aí que eu ensino como editar. É o mesmo processo. Você faz a mesma coisa aqui. E você usa o tutorial que eu ensino como editar pelo celular. Que você vai conseguir fazer também. Mas se você tem um computador, você usa o Camtasia aí. Que é um editor muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou primeiro puxar a imagem aqui para a timeline aqui. A timeline do editor. Certo? Peguei a imagem aqui. E agora o que a gente vai fazer? Aqui, olha. Onde tem 48.3. Clica aqui. Dentro desse espaço. Vai nesse último aqui. Projeto 7. E aqui você deixa essa resolução. 720 por 1080. Não. 1280 por 720. Ou você pode escolher a resolução Full HD. Que é 1920 por 1080. 1080. Mas essa 700. Essa 1280 por 720 já está bom. Certo? Fica uma resolução em HD. Fica muito bom. Pronto. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a letra aqui. Olha. E vai puxar aqui. Certo? Só que eu quero que essa letra fique bem no centro aqui. Está vendo? Eu peguei de lá também. Lá daquele site que eu mostrei para vocês. Eu peguei de lá. Só que essa aqui tem fundo. As outras lá que eu mostrei não tem fundo. É transparente. Certo? Se você colocar com fundo transparente fica legal também. Certo? Essa aqui é uma letrazinha animada. Está vendo? A letrazinha se mexe aqui tudo. Olha para você ver. Olha. Que bacana. Só que o que acontece? Tem um problema aqui. Não dá para aumentar assim. Puxando aqui. Porque a GIF tem um limite. Aí o que eu faço? Eu clico aqui com o botão direito. Eu quero que essa imagem se repita por mais tempo. Porque eu vou falar o nome da letra. A gente vai usar a nossa voz aqui. Pessoal. Para criar esse tipo de vídeo aqui. Para monetizar. Coloque sua voz. Não coloque voz robótica não. Coloque sua voz. Clica aqui com o botão direito em cima. Aí você vem aqui. Olha. Em copiar. O editor do celular é a mesma coisa. Você vai copiar a imagem que tem aqui. Você vai colar a pasta aqui. Você vai repetir ela. E vai juntar aqui. Certo? Você vai juntar. Está vendo? E vem aumentar aqui para ficar melhor. Para mostrar para vocês. Copiei aqui. Olha. Só vou colando. Só colando aqui. Pronto. Eu quero que ela se repita quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Pronto. Se repetiu quatro vezes. Certo? Olha como é que fica agora. Está vendo que ela vai se repetindo? Olha. Olha que legal. Você viu como uma imagenzinha animada. Bem bacana. A criança vai adorar esse tipo de vídeo assim. Certo? A criança gosta de vídeos assim. Certo? Aqui nesse espaço de tempo aqui, eu vou falar a letra, né? É um vídeo educativo. Eu vou falar a letra A. É só isso, pessoal. Só isso. Certo? Agora eu vou colocar a abelhazinha aqui, olha. Aqui eu vou colocar a abelhazinha. Aqui eu vou dizer o seguinte. A de abelha. Certo? Vou deixar aqui nesse espaço. Copiar também. Vou copiar aqui. E vou colar aqui, olha. Botão direito. Pasta. E aqui eu posso diminuir. Aqui eu venho pro final, diminuo aqui pra ficar nesse espaço que é igual no tamanho da imagem. Aqui eu posso aumentar a imagem. É normal. Posso deixar o vídeo do tamanho que eu quiser. Certo? Eu estou fazendo só com a letra A, mas aí você vai fazer com a letra B, C, D, com o alfabeto todo. Você vai criar um vídeo com o alfabeto. E se não, a criança, o alfabeto, entendeu? O alfabeto. Aí pra ficar mais interativo, aí esse vídeo vai ficar assim, ó. Eu falo letra A. Aí aqui, quando aparece a abelhazinha, olha, tá vendo como ela fica em movimento? Fica um vídeo animado, pessoal. Aí quando aparece a abelhazinha, eu vou falar A de abelha. Entendeu como é que é? Olha como é simples esse vídeo aí. Olha. A de abelha. Pronto. É isso que você vai fazer. Quando você fizer com a letra B, você vai pegar a letra B lá do jeito que eu mostrei, nos sites que eu mostrei. Aí depois você vai falar. Aí você escolhe um animal, certo? Com a letra B. Entendeu? Pode ser burro. Um animal que você quiser ir com a letra B. Aí você pega a fotozinha lá, a gifzinha do animal e faz esse mesmo processo. Você vai repetindo esse processo. Tá entendendo como é que é? Olha como é simples uma coisa dessa aqui. É simples demais, rapaz. Olha aí. Tá vendo? Olha como fica legal. Fica muito bacana. Fica uma coisa bem profissional. E pra gravar o áudio, se for aí... Se for no seu celular, você grava com o celular mesmo. Você grava o áudio com o celular e depois coloca no seu editor. Mas a maioria dos editores, né? Eu vou deixar nos cartas, como eu falei pra você. Você vai ver lá, eu vou mostrando pra você. Você pode gravar em tempo real, certo? Tem um gravadorzinho de voz no editor pra o celular e você grava. Entendeu? O seu áudio na hora que o vídeo tá passando como esse aqui. Aqui no Cantaz é o seguinte. Você vem aqui, olha, pra gravar. Voice e narração. Se você tem um microfone, como eu tenho um microfone aqui, aí você escolhe o microfone que você tem. Se você não tiver, grava com o áudio mesmo do computador. Entendeu? Você vai gravar com o que você tem com base aí nas suas condições. Entendeu? É aqui, eu só vim aqui em start de voz. Aí eu vou simular aqui pra você. Deixa o vídeo rolando. Aí eu pronuncio a palavra. Á. Á de abelha. Entendeu? É isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Olha como é simples. É claro que antes de começar o vídeo, você vai se apresentar, vai dizer, vai falar o nome do seu canal, vai pedir pras crianças se inscreverem no seu canal, esse tipo de coisa. Pras pessoas se inscreverem no canal, como todo canal faz, né? Isso aí é um padrão do YouTube. Mas quando o vídeo começar, é isso aqui que você vai fazer, olha. Certo? O vídeo na prática é isso aí. Tá vendo? É que você fala A. Letra A. Aqui, olha. Letra A. A de abelha. Entendeu? É isso que você vai fazer, pessoal. Muito simples. Tem centenas de canais no YouTube sendo monetizados com vídeos desse jeito aqui. Simples desse jeito. Sem brincadeira. Certo? Sem fuleiragem. Desse jeitinho aqui que eu estou mostrando para você. Tem centenas de canais. Certo? Eu até mostrei um canal aí para você no começo do vídeo. Entendeu? É isso que você vai fazer. Depois de você fazer isso, se você tiver... Vou fazer aqui no Camtasia, você vem aqui em Shell, local file. Aí você vem aqui, olha. Customiza. Aí você escolhe aqui 720p, MP4. Avançar. E aqui você dá um título para o seu vídeo. Você dá um título aí para o seu vídeo. Como aprender o alfabeto. Uma coisa assim, você vai dar o título para o seu vídeo. Aqui você deixa o local. Eu sempre coloco o desktop, aqui a área de trabalho. E aqui esse local aqui você desmarca e só vem aqui em concluir. Pronto. Vai renderizar seu vídeo, vai fazer aqui o processo para deixar o seu vídeo pronto para que você possa postar no seu canal do YouTube. Ok, pessoal? É simplesmente isso que você tem que fazer. Eu espero de verdade que esse vídeo aí possa te ajudar. A intenção do meu canal é sempre essa. É sempre trazer vídeos aqui para que você possa ganhar dinheiro no YouTube. Para que você possa aí ter resultados no YouTube. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, de todos os meus vídeos. Vou deixar aqui um curso grátis para você. Se você tem dificuldade aí em trabalhar com o YouTube. Se você não sabe nem como começar, esse curso vai te ajudar. Vou deixar na descrição do meu vídeo aí. É só dar uma olhadinha aí. Com certeza você vai gostar. Já quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Logo logo estarei trazendo outros vídeos para vocês. Valeu. Até a próxima. Tchau.